Glória a Deus, pois nada pode parar aquele que semeia a semente do reino de Deus. Vá em frente e folha com alegria! Parapaparará, 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 parapapaparará Em grande Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher O fruto que hoje temos nas mãos É o que nos fazia sonhar Com muito trabalho, guardando a visão Às vezes chorando, mas sempre com fé Valeu a pena esperar o Senhor Mais uma vez foi fiel A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de chupilu Em toda terra o canto subia Grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de chupilu Nossa colheita tem sido abundante E disse a palavra de Deus Lembra que o Senhor uma vez nos falou Sobre a promessa de um dia colher O fruto que hoje temos nas mãos É o que nos fazia sonhar Com muito trabalho, guardando a visão Às vezes chorando, mas sempre com fé Valeu a pena esperar o Senhor E mais uma vez foi fiel Aleluia A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de chupilu Em toda terra o canto subia Grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de chupilu Nossa colheita tem sido abundante E a nossa língua de chupilu E a nossa língua de chupilu Agora são os irmãos e cantem A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de chupilu Em toda terra o canto subia Grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de chupilu Em toda terra o canto subia Grandes coisas fez o Senhor A nossa boca se encheu de alegria E a nossa língua de chupilu Nossa colheita tem sido abundante Nossa colheita tem sido abundante E a nossa palavra de Deus Barra, 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 barra Obrigado.